Oi gente, bem-vindos de volta ao canal e hoje é o dia do Halloween e vocês vão me acompanhar nesse dia que a gente vai lá pegar doce, gente que é chamado trip or treating e aí a gente vai lá no condomínio e a gente vai batendo na foto da pessoa e a gente fala trip or treat e eles vão te dar doces mas gente, é Halloween, né? Então eu preciso de uma fantasia e eu não vou assim, né? Então, qual será que vai ser a minha fantasia desse ano, hein? Olha, gente, ó, essa é a minha fantasia Quem vocês acham que eu vou ser esse ano, hein? Ó, tudo roxo, quem será? E aí, você já descobriu quem eu vou ser pro Halloween? Se você quiser descobrir quem eu vou ser pro Halloween, fique aqui no vídeo que já já vocês vão descobrir Bora lá se arrumar? Gente, eu vou começar com a maquiagem, então eu vou separar aqui as coisinhas que eu vou usar Gente, já tá tudo separadinho, ó Aqui a gente tem blush, pó, sombra, mais blush, iluminador, bronzer, corretivo, delineador E a gente usa aqui pra fazer o delineador, é muito legal Aqui é uma base Não é base, gente, é só pra dar um brilho Aí tem o gloss, tem mais blush A gente bota o blush pra mim Cílios e mais iluminador Então vamos lá pra vocês na maquiagem Gente, a maquiagem tá pronta Agora a gente vai ver o cabelo Mas quem aí já sabe qual vai ser a minha fantasia? Com a maquiagem rosinha e a roupa roxa Quem será, hein? Gente, agora eu vou preparar o cabelo E vai ser uma grande pista pra você Literalmente, o cabelo é gigante Vamos lá Gente, eu queria mover o cabelo Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, gente Agora, parte de fantasia 3, 2, 1 e... Gente, eu tô pronta E se quiser, cansou, gente Gente, eu sou rápida Eu acho que isso tá bem óbvio Com a maquiagem rosinha até com roxa E com o cabelo gigante, gente Literalmente Tá lindo esse cabelo Agora, parte lá, pega doce Gente, eu cheguei aqui na casa da Maria E agora a Maria tá fazendo a maquiagem dela Ela vai de The Purge, gente Que é um filme de terror Aí é uma maquiagem bem legal Vou mostrar pra vocês depois pra ela terminar Mas eu vou desenhar assim Vai ter dois X assim no olho Vai ficar bem legal, gente Esse é neon E, gente, é neon Então vai ficar legal E eu já tô pronta, gente Gente, tá esperando Pra crianças virem pra ir dar a bala Uau! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 eu também uma paz e amor e outra camada olha esses palhaços gente olha esse palhaço meu deus e aí 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 quem vai encarar e aí vai caralho vai lá então e aí é um fantasma bonzinho e aí 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 dentro dele pra ir lá pegar o doce e aí e aí A gente tem muito palhaço, gente, olha essa casa, ela é cheia de palhaço, gente, literalmente a casa do palhaço, olha o tampo de palhaço que você tem, olha eles no balanço, nossa, essa é só a música que tá tocando, meu Deus, tem um palhaço ali atrás, olha, que tá saindo da caixa, igual aquele brinquedo ali que tá saindo da caixa, olha ali, ó, Rô, tem um na janela, quer ainda te balança, Rô? Quer balançar? Tem, gente, olha ali, aquele ali na janela, não sei se dá pra ver, mas tem um na janela ali, ó, tá bom. Gente, agora tá eu e a Maria, aí a gente vai parar aqui numa casa, que ela quer me mostrar, porque a gente tá pegando doce, a gente foi lá na casa dela, a gente fez o turco treating, que é pegar doce na casa dela, agora a gente tá andando, a gente tá indo pra, ela quer me mostrar alguma casa, eu mostro pra vocês a casa que é, gente, gente, olha que legal o LED dessa casa, ele tipo tá na casa toda, é muito legal, tá tipo no teto, gente, olha essa casa, olha o coração, olha ali que eles colocaram na mesa, meu Deus, gente, nossa senhora, meu Deus, meu Deus, oh my God, gente, gente, que isso, gente, eu mostrei ele pra vocês, aquela casa que a Maria queria mostrar, gente, mas a bicha é muito assustadora, mas, gente, não tinha mais doce lá, acabou tudo, deve ter traído tanta gente, que já acabou, mas muito legal, gente, essa decoração. Gente, então, a maquiagem da Maria é assim, eu mostrei pra vocês, mas precisa de uma luz roxa pra ficar neon, a maquiagem dela é não, então, mas não pisca, tipo, no escuro, é só com uma luz roxa, mas ficou legal, gente, gente, olha que legal ali, é uma mulher de Úrsula, olha ali, gente, olha que legal, gente, olha a decoração dessa casa que legal, tem o Jack aqui, gente, ele abre a boca e ele fica, tipo, falando, gente, ele é muito alto, ele, tipo, três vezes eu, oh, fica ali do lado pra mostrar, não vai, no joelho dele, nem no joelho, gente, bem no joelho, né, ele é muito alto, aí, olha que legal, tem um dragão, aqui, a luz roxa, gente, pra Maria, pra maquiagem, vamos ver se é pra maquiagem dela com a neon, olha, gente, peraí, eu quero ver, eu gostei, gente, essa casa também colocou umas luzes ali, olha que legal, colorida, aí aqui tem, olha, gente, tem tipo um inflável, você vai lá dentro, né, gente, eu acho que você vai lá dentro, gente, Flávio, olha que legal, que legal, gente, as luzes, nossa, essa casa tá bem legal, gente, olha ali em cima, os bichinhos, aí aqui, você pega o que você quiser, gente, gente, olha aqui que legal, eu achei que essa casinha aqui era onde saiu os dois, mas não é, aqui você pode passar, lá vai, Rô, ó, é um inflável, gente, ó, o que tá lá dentro, gente, esse cara aqui tá tipo fantasiado, igual um cara do Hoennite, do Alan Hoennite, gente, da Notícias de Rô da Universal, gente, igualzinho, me deu até um flashback aqui agora da Hoennite que o Ronald também é um fofinho no foco, gente, ele tá até aqui parado, ó, com a vela dele e o Rô tá ali, ele não percebeu que ele tá fantasiado disso, olha a Rô, ó seu amigo ali, gente, olha a decoração dessa casa, tem um negócio da Harlem Mansion, gente, que é a casa assambrada, não é? Aí tem um inflável que pisca, olha ali, gente, olha essa casa, olha o LED, que legal, mas isso aqui é tipo luz de Natal, eu não sei se dá pra vocês verem, mas é luz de Natal, laranja, ficou bem legal, mas ficou tipo boa, dá pra você ver de longe essa casa, gente, ó, aqui, ó, gente, aqui eles tão dando donut, gente, sempre eles vão te pagar, eles tão dando equilíbrio, ó, é só pra gente, a fila, a fila vai até lá atrás, a gente vai voltar depois, gente, olha essa casa aqui, olha que legal, olha ali o esqueleto gigante, olha isso, gente, olha aí a janela, olha, olha isso, meu Deus, gente, essa casa aqui tá muito lotada, mas gente, tem um bicho ali, olha, olha lá, tem um bicho ali, ó, meu Deus, gente, isso daqui é uma casinha da noite de terror da Universal, mas tipo, na casa, essa pessoa, gente, essa pessoa que mora nessa casa, trabalha na Universal, então colocaram aqui uma casinha que tem lá na noite de terror, gente, é muito legal isso, ó, gente, agora a gente vai pegar duas dessa casa aqui, ó, eu acho, nunca a gente vai pegar, é, mas a gente vai pegar. Happy Halloween! Thank you! Gente, olha esses empobrequês, esse daqui é um alien e esse daqui é um dinossauro, não, é um dragão, gente! Gente, olha ali, olha a batata, gente, olha a batata, olha ali, olha ali! Gente, olha essa casa aqui, que legal, gente, tem um monte de, tipo, teia de alenha preta, assim, aí tem uma fita amarela, assim, que tá falando pra, tipo, ter cuidado, assim, aí ali, ó, gente, olha a batata, tem fila, olha que legal, gente, a luz roxa também, ó, que legal, e dessa casa aqui também tem um cemitério, olha isso, ó, gente, olha a decoração dessa casa, que legal, tem um esqueleto, meu Deus, peraí, tem um esqueleto gigante, e olha, peraí, gente, eu vou vir aqui na casa da casa, olha o Gru, gente, olha o Gru aqui, ó, olha isso, esqueleto gigante, gente, olha aqui os bichinhos falando, olha aqueles esqueletos, gente, ali é noivo, ó, gente, olha essa casinha aqui bonitinha, os fantasmas, eu não sei, acho que aqui não tem nada, gente, a pote tá até virado, olha as fantasminhas, gente, olha ali, a bruxa ali, ó, na varanda, gente, que doido isso, tá muito legal a decoração, gente, olha essa casa aqui, que tem o gospel, gente, do filme Pânico, gente, olha que legal a decoração daqui, ó, gente, esse daqui foi os dois que a gente conseguiu esse Halloween, ó, esse foi o meu, do Pô, né, a Maria também tá aí, mas me doido da época, né, por favor, né, pesado, gente, então, gente, foi isso, espero vocês no próximo Halloween, tchau! Happy Halloween, valeu!